O que você acha? Está quase. Mais um pouco vulgar. Acho que precisa de mais delineador. Preciso das suas roupas. De jeito nenhum. Está bem. Pulseira, relógio, brincos. Vai, me dá? A outra pulseira também. É a minha pulseira da luz do sol. Está de dia, querida. Vou precisar dela. E não vai funcionar em você. Está bem. Mas vou precisar da jaqueta, então. Nunca vai dar certo. Esse cabelo, olhos doces. Você nunca vai se passar por mim. Você nunca vai se passar por mim. Mais gutural, mais grosso. Você nunca vai se passar por mim. Vocês duas são patéticas. Vocês duas são patéticas. Ah, perfeito. O nível certo de desprezo e insegurança oculta. Quase lá. Está faltando alguma coisa. Os sapatos. Quero ser sapatos. O nível certo de desprezo e insegurança oculta.